Essa é uma canção que eu e Raul Zito fizemos juntos, chama-se Carpinteiro do Universo. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou, Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Não sei por que nasci, pra querer ajudar, pra querer consertar, o que não pode ser. Eu não sei, nasci para o início, nasci para o início de tanto querer. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou, Carpinteiro deste Universo, inteiro eu sou. Como estou sempre, pensando em apanar o cartel de alguém. Estou sempre pensando em mudar a direção do trem. A noite e a luz do meu quarto, eu não quero apagar. Pra que você não progresse na escada, velho Quando chegar Capiteiro do universo inteiro eu sou Capiteiro do universo inteiro eu sou Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Eu não sei porque eu nasci pra querer ajudar, pra querer consertar porque não pode ser Eu não sei! Nasci para isso! Eu nasci para o início de tanto querer Capiteiro do universo inteiro eu sou Capiteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro no universo inteiro Eu sou assim E no final Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro de mim Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro